Ô Wendel, ai que cheiro de bunda que tem esse lugar aqui, não tem nem um gole de jacuti pra eu dar uma talagada aqui, ô. Ei, parece que você tem costas e pernas fortes. Mentira! Pô, não pareço ter, mas o que você quer? Meu nome é Wendel, Wendel Reddler, mas geralmente me chamam de Reddler. Eu não costumo explicar isso muito, mas o Dutch fala muito bem de você. Então, tem um grupo nosso daqui que serve... Dois mil anos depois. Eu gostaria disso sozinho se fosse dez anos mais novo, mas agora eu... Merda, meu. Esse cara fala demais. Vai lá procurar os esquilos dos meus amigos. Vai valer a pena, eu prometo. Ah, é? Vamos ver se vai valer a pena mesmo, Wendel. Eu só quero que valha a pena mesmo porque a minha vida já tá uma merda, já tá uma bosta. Então, é o máximo que eu posso fazer, né? Aliás... Onde é que fica? Vixe, onde é que fica? Esse Wendel não tá... Opa, houve um carro. Ah, não, meu. Não acredito que ele não me deu a localização. Eu não sei em que merda onde é. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não é bom sinal de que os coreanos podem estar se preparando para a guerra... Eu não acredito que ele fez isso comigo. Não, não. Olha o que eu vou fazer com ele. Olha o que eu vou fazer com ele, ó. O Oriente Médio foram orientadas a entrarem em condição de ameaça a Kali e... Não sou... Morra mesmo, meu. Você não me deu a localização da merda do lugar, ué. Eu nem vou namorar nessa merda dessa casa, não, meu. Eu sou um fazendeiro de plantão. Eu sou um fazendeiro número um que adora as coisas da fazenda, né? Aliás, cadê o carro? Eu pensei de um carro que eu não me dá dessa merda desse lugar aqui. Porque eu já tô enjoado. Ele não me dá... Ele não me dá merda nenhuma. E aí agora eu tive que matar ele. Porque eu não tenho dó, eu nunca tive pena dele, né? Dá o carro aqui. Dá logo. Dá logo. Esse cara é louco, meu. Ele não... Mais louco que eu. Mais louco que eu não tem como, né? Mas... Pro cara que não queria me dar carro, o carro, né? Então, tem que ter uma aposta dessa merda desse carro aqui e ele não deixou. Tive que matar ele, dar um tiro na cabeça. Porque o cara é teimoso, meu. Agora eu vou ter que conhecer minha nova fazenda aqui, ó. Até quebrou o carro. Cadê? Preciso achar algum lugar bom aqui. Ai, ai. Cerca de arame, cerca de arame. Você tá bem ali. Conheço muito bem aquele lugar, aquela chácara lá. Eu já passei férias lá. Eu preciso morar naquele lugar. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, meus amigos moram aqui, meu. O que foi, meu? O que que tá acontecendo? Deixa eu falar com ele. O que que foi? O que que aconteceu com ele? Alguém tá vindo? Tem algum IDnet aqui? Eu já liberei o lugar inteiro. Como é que vai ter IDnet aqui? Acho que nem vai ter. Olha, eu não tinha visto esse cachorro aqui. E aí, carinha? Bom, eu não sei o que eu posso fazer aqui. E aí, cara? Como é que vai? Encontrar o quê? Vou ver aqui no meu mapa. Agora, o estoque de preparador... Melhor eu já deixar marcado ali. Mas eu só que eu não vou agora. Só vou conhecer a minha nova casa. Que eu vou morar daqui em diante. Deixa eu ver. Hum, beleza. Que beleza de casa. Beleza de sítio. Esse aqui é um dos melhores lugares que eu já vou morar na minha vida. Olha. Isso. Banheira, tá vendo? Isso sim é que é casa de fazendeiro. De verdade, né? Amanhã eu vou cuidar das minhas saquinhas, né? Vou pôr um taco de... De beisebol. Ele funciona bem. Deixa eu ir lá descer. Deixa eu conhecer a minha nova casa. Tá vendo? Ó, o meu trator. Um trailer. Tá vendo? Isso aqui está ótimo demais, meu. Olha. Tá vendo? Cadê? Cadê minhas vacas? Elas sumiram. Poxa, cadê aquelas vacas que ficavam aqui? Elas simplesmente... Sumiram. Elas simplesmente sumiram. Não tem mais vaca. Não tem mais nada. Porque do dia que eu tinha vindo aqui, eu assustei elas. Aí, agora que eu assustei elas, agora... Tipo, eu atirei nelas. Pra matar elas pra vender a carne. Mas, acabou que elas fugiram. Então, eu sei lá o que eu posso fazer, né? Mas tinha que elas voltam, não sei. Eu nem consegui matar elas mesmo. Mas, bom, acho que já está amanhecendo, não é? Chega! Bom, depois de tanto trabalho, acho que é melhor já ir pra cama. Ah. Amanhã será um grande dia. O meu treinamento de ser o melhor fazendeiro de HopiCout. Aproveitar ler meus livros e... Deitar. É! Tá uma merda! É, é verdade!